Crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje é nossa lição 5. O tema da nossa lição é Vivendo Longe de Casa. O nosso versículo é Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai. Glória e força ao Senhor. Salmos 96, 7. A nossa história de hoje está baseada em 2 Reis 5, de 1 a 19, tá? Antes da gente começar, eu vou propor uma atividade para vocês. Eu quero que vocês escrevam uma frase que apresente Deus para alguém. Alguém que está afastado da igreja, alguém da sua família que não conhece a Deus ou conhece e está afastado, tá? Vocês têm que falar de Deus para essa pessoa. Você pode usar, eu vou te dar alguns exemplos. Pode ser Deus lhe ama e quer você feliz, você precisa de Jesus, busque Jesus todos os dias, ou estou orando por você ou outras que vocês encontrarem, tá? Eu quero que vocês mandem para alguém, tá? Para essa pessoa saber que nesse momento difícil, Deus sempre está com ela, tá bom? A nossa história. Vocês já ficaram longe da mamãe e do papai? Primeira pergunta, vocês já ficaram longe da mamãe e do papai? Já ficaram algum dia longe? Passaram uma noite longe da mamãe e do papai? Alguma tarde ou uma hora? Como vocês se sentiram? Vocês se sentiram feliz? Triste? Eu acredito que vocês tenham ficado triste, né? Porque ficar longe da mamãe e do papai é muito difícil. Ficar longe da mamãe e do papai é muito difícil. Agora imagine vocês ficarem longe da mamãe e do papai e dos seus amigos para sempre. Não seria muito triste? Foi o que aconteceu com a pessoa da nossa história. Na nossa história não aparece o nome dela. Ela era uma menina de Israel. Ela foi levada como escrava pelo exército da Síria. Ela foi morar na casa de um general do exército da Síria. O nome desse general era Namã. Namã, ele tinha uma doença. Uma doença chamada lepra. Vocês sabem o que é lepra? Lepra é uma infecção que afeta a pele, olhos e nariz. Deixa uma mancha vermelha na pele. Então, Namã tinha um monte de manchinha. Essa é a nossa menina. E Namã, ele tinha um monte de manchinha na pele. Tá vendo aqui, ó? Um monte de manchinha vermelha na pele, na perninha, no braço. Essa menina foi pra morar com ele. E ele, Namã, tinha essa doença. Essa menina poderia ter ficado triste por ter ficado longe do papai e da mamãe. E poderia nem ter ligado pro Namã. Mas sabe o que ela fez? Ela falou pra esposa de Namã. Eu conheço um homem que pode curar Namã. Ele é o profeta Eliseu. Pede pra ele ir até Israel e encontrar com o profeta Eliseu. Pois tenho certeza que Deus vai curá-lo. Tenho certeza que ele vai curá-lo. Então, a esposa de Namã pediu pra Namã ir até Israel. E Namã foi até Israel. Namã foi lá até Israel. Chegando lá em Israel, pra falar com o profeta Eliseu, o profeta não atendeu ele. O profeta mandou um amigo dele, um... O servo dele ir até Namã e falar pra ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Namã não gostou muito dessa história. Ele ficou muito bravo, porque Eliseu não foi falar com ele. Mas os seus escravos falaram, ah, vamos lá, mergulha, né? Se você veio aqui pra ele ser curado, acredite que você vai ser curado. Então, Namã... Então, Namã foi até o Rio Jordão e mergulhou sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo mergulho, Namã ficou curado, tá vendo? Ele não tem mais as manchinhas vermelhas na pele. Então, Namã mergulhou sete vezes no Rio Jordão e ficou curado. Ele chegou, ele foi correndo falar com o profeta Eliseu e falou com o profeta Eliseu. Agora, eu acredito no Deus verdadeiro. Eu acredito que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Graças a esta menininha, que foi levada como escrava, que poderia ter ficado triste, poderia ter ficado brava, poderia ter não obedecido, não ter feito nada, ela conseguiu fazer com que o servo dela acreditasse em Deus. Conseguiu fazer com que ele acreditasse e fosse curado pelo profeta Eliseu. Ela poderia ter se revoltado e até ficado decepcionada com Deus. Porém, sua fé não estava baseada em situações e sim no que conhecia de Deus, que a amava. Mesmo trabalhando como escrava, sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. Então, ela foi levada para longe da mamãe e do papai, dos amigos, dos parentes, e mesmo assim ela confiou em Deus. Nós temos que confiar em Deus também. Nós estamos passando por uma pandemia, onde a gente não pode ir para lugar nenhum, tem que ficar em casa. Mas nós temos que confiar em Deus que tudo isso vai mudar. Com essa lição, nós aprendemos que mesmo na dificuldade, precisamos honrar a Deus. Buscar, mostrar a Deus que servimos em todo lugar. Servimos em todos os lugares. Vocês podem servir a Deus na escola, mostrar para os amiguinhos sobre Deus, contar essa história que eu comprei de contar para vocês, contar para o amiguinho de vocês. Confiar que dias melhores virão. Nós temos que confiar que essa pandemia vai passar e que vai tudo voltar a ficar bom. e continuar firmes em meio ao medo. A gente tem muito medo. Então, nós temos que confiar em Deus sempre. Que Deus pode nos proteger, Ele pode nos livrar. E essa menininha foi muito corajosa. Nós temos que ser igual ela. Nós temos que falar de Deus para as pessoas, não guardar as histórias de Deus, sempre que espalhar a palavra de Deus nos lugares que a gente for. Mesmo longe de casa, essa menina foi um exemplo. Então, nós temos que seguir o exemplo dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. Essa menina ajudou Namã a se curar. Cadê? Namã e a menina. A menina sumiu. Aqui, ó. Essa menininha, que não tem o nome dela na Bíblia, ela ajudou Namã a ficar curado. Tá vendo? Namã, ele tinha a lepra e foi curado. Tá? Na nossa revista, tá pedindo para fazer uma atividade. É para vocês reescreverem com suas palavras no espaço abaixo o que a escravinha deu para a cura do Namã. Então, para você procurar na Bíblia, como que a escravinha falou para a esposa de Namã, e reescrever aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Beijos. Tchau.